Olá, hoje a gente vai para o capítulo 4 de Números, esse livro fascinante que a gente está a cada dia aprendendo, fazendo essa caminhada e aprendendo a fazer essa caminhada com o povo de Deus. Você imagina, nós já passamos pelo Êxodo e pelo Levítico entendendo a vida desse povo no deserto, mas o livro de Números nos dá detalhes interessantes de toda essa travessia, principalmente com detalhes mais precisos sobre a quantidade, sobre as funções, sobre o que se fazia naquela época, naquele momento da travessia. Hoje, o capítulo 4 vai falar da função dos levitas na desmontagem, na montagem e no carregamento do santuário. Você tem que lembrar uma coisa, somente os levitas podiam se aproximar do santuário e podiam tocar nas coisas do santuário, somente os levitas. Então eles tinham a função de montar, desmontar e carregar o santuário, tá bom? Então vamos entender direitinho. Os levitas que eram divididos em três, nos três filhos de Levi, da família dos três filhos de Levi, ou seja, a linhagem que vem dos três filhos de Levi, Merari, Coat e Gerson, entendeu? Os levitas, o Levi, Levi, filho de Jacó, tinha três filhos, Merari, Coat e Gerson. Desses três filhos vieram todas as linhagens dos levitas que cuidavam do santuário e depois, posteriormente, cuidavam do templo, tá bom? Somente eles podiam tocar, tá? E algumas coisas nem eles podiam só tocar, somente o sacerdote, mas eu vou te explicar. Muito obrigado você que caminha com a gente, obrigado, a gente vai ler um capítulo por dia, uma explicação por dia. Quero você cada vez mais espalhando esse vídeo pra todo mundo, chama as pessoas, convida os seus parentes, os amigos, todo mundo pra gente fazer essa caminhada junto. É muito bom a gente estar junto e é muito bom a gente crescer na espiritualidade, principalmente na palavra de Deus, tá bom? Tá certo? Inscreva aí no canal e peça o pessoal pra se inscrever. Vamos lá, Bíblia na mão, o coração junto do Espírito Santo de Deus, pra que ele nos ilumine, pra que a gente possa compreender, entender e se alimentar da palavra de Deus. Livro de Números, capítulo 4, vamos ler. O Senhor disse a Moisés e a Arão, entre os levitas farás a contagem dos filhos de Cat, que pode ser, o nome pode ser Quat, dependendo da sua Bíblia, ou aqui na minha Bíblia fala Cat, Cat, mas Cat ou Quat, Catitas, Quatitas, tá bom? A contagem dos filhos de Cat, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, de todos os que estão em condições de servir em qualquer função na tenda da reunião. Este é o serviço dos Catitas na tenda da reunião, cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, a Arão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho, porão em cima uma coberta de pele de golfinho, sobre ela estenderão um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães da proposição e porão nela os pratos, os vasos, as taças, os copos para as libações. O pão perpétuo estará sobre ela. Estenderão por cima um pano carmesim, envolto ainda com uma coberta de pele de golfinho e colocarão os varais na mesa. Tomarão um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro, suas lâmpadas, suas pevitadeiras, seus cinzeiros e os recipientes de óleos necessários ao seu serviço. Porão um candelabro com todos os seus utensílios em um estojo de pele de golfinho e o colocarão sobre os varais. Estenderão sobre o altar de ouro um pano de púrpura violeta e porão nele os varais, depois de o terem coberto com uma cobertura de pele de golfinho. Tomarão todos os utensílios empregados para o serviço do santuário e o envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os em seguida com uma cobertura de pele de golfinho para serem colocados sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar, estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate, porão em cima todos os utensílios destinados aos seus serviços, os incensários, os garfos, as pazes, as bacias, todos os utensílios do altar, estenderão sobre tudo isso uma coberta de pele de golfinho e lhes enfiarão os varais. Quando Arão e seus filhos tiveram acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, ao levantarem o campamento, os caatitas virão levá-los, mas não tocarão nas coisas santas para que não morram. Essas são as coisas que deverão levar os filhos de Caat da tenda de reunião. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, a oblação perpétua e o óleo para um são, bem como da vigilância de todo o tabernáculo com tudo o que contém e do santuário com todos os seus utensílios. O Senhor disse a Moisés, Arão, velai para que a família dos caatitas não seja cortada do meio dos levitas. Fazer isso por eles a fim de que vivam e não morram quando se aproximarem do lugar santíssimo. Arão, seus filhos entrarão e distribuirão a cada um a carga que ele deverá levar. Não entrarão para olhar as coisas santas, nem mesmo um só instante, para que não morram. Essa é a função dos caatitas, então, as coisas santíssimas. Agora vamos ver Gerson. O Senhor disse Moisés, faça contágio dos filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recensearás todos aqueles que estão em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, da idade de trinta anos para cima até os cinquenta. Eis os encargos que dará à família dos gersonitas, coisas para levar e cargas para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda da reunião, a coberta de pele de golfinho que se põe por cima, o véu que está à entrada da tenda da reunião, as cortinas do atro, os reposteiros da entrada da porta do atro, em volta do tabernáculo e do altar, suas cordas e todos os utensílios de seu uso. E farão todo o serviço que se relaciona com essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, tudo o que eles terão de levar e de fazer estará sob as ordens de Arão e seus filhos. Confiareis ao seu cuidado tudo o que eles deverão levar. Esse é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da reunião. Será executado sob a direção de Itamar, filhos do sacerdote Arão. Tá bom? Eleazar cuida das coisas santíssimas, e Itamar cuida das coisas aqui que a família de Gerson levará. Recenseará os filhos de Merari. Agora a gente vai falar sobre Merari, o outro filho de Levi, da outra linhagem de Levi que vai carregar outras coisas. Segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, na idade de 30 anos para cima até os 50, recenseará-se todos os que estiverem em condições de fazer o serviço na tenda da reunião. Eis o que eles terão de guardar e de levar para cumprir a tarefa que lhes é confiada na tenda da reunião. As tábuas do tabernáculo, as suas travessas, suas colunas, seus pedestais, as colunas que estão ao redor do atro, seus pedestais, suas estacas, suas cordas e todos os seus utensílios, com tudo o que se relaciona com esse serviço. Fareis um inventário nominativo do que se lhes der a guardar e a levar. Tal é o serviço das famílias dos filhos de Merari e o que eles terão a fazer na tenda da reunião, sob a fiscalização de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os principais da Assembleia recensearam os filhos dos catitas segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos aqueles que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados, segundo suas famílias, foi de 2.750. Tais foram os recenseados das famílias dos catitas, todos os que tinham uma função a exercer na tenda da reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem que o Senhor tinha lhe dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda da reunião, os que foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, eram em número de 2.630. Também tais foram os recenseados dentre as famílias de Gerson, que tinham uma função a exercer na tenda da reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento por ordem do Senhor. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda da reunião, os que foram recenseados segundo suas famílias, eram em número de 3.200. Tais foram os recenseados da família dos filhos de Merari. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Arão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador na tenda da reunião, todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se esse recenseamento segundo a ordem do Senhor dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que devia levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés. Ah, gente, vamos entender mais uma vez. Vamos nos transportar para aquela época, no meio do deserto, todo mundo no deserto, e aí você tem ali toda aquela constituição do acampamento. Então o povo, lembra, o santuário está no meio, o santuário tem a tenda da reunião, lá dentro da tenda da reunião tem a arca da aliança com os objetos, a tenda da reunião é o lugar mais sagrado, mais sagrado, ao lado da tenda da reunião tem todo aquele atro cercado de cortinas, do jeito que você já sabe. Aí é o seguinte, tem todas as tribos acampadas ao redor, naquela posição que eu já falei para vocês, lado leste, lado norte, lado sul, lado oeste, e imediatamente ao lado do santuário você tem os levitas, os levitas que descendem de Coate, de Gerson e de Merari. Atenção, Meraritas, Coatitas e Gersonitas, eles que cuidam de tudo, eles que cuidam de tudo. Atenção, vou te explicar uma coisa. Os levitas, eles que fazem o trabalho junto ao santuário, de limpeza, de trazer o touro, de matar, degolar, mas há para celebração, para oficiar a celebração, somente os sacerdotes. E tem uma coisa que você precisa saber, ninguém pode entrar na tenda da reunião, somente os sacerdotes. Então o levita jamais entraria na tenda da reunião, ninguém pode entrar na tenda da reunião, somente o sacerdote. Ninguém pode ver a arca da aliança, somente o sumo sacerdote. Por isso que eu vou te explicar, quando a arca for transportada, o que é que tem que fazer. Tá bom, entendeu isso? Está lá os levitas fazendo tudo isso. Você sabe que para o povo, o povo está a caminho da terra prometida. Então você imagina, o povo está a caminho da terra prometida. Então eles ficam lá, acamparam. Quando acamparam, gente, fica muito tempo lá, não é sem acampamento de final de semana, não. Fica muito tempo, fica anos ali acampado, anos ali acampado. Aí em determinado momento, Moisés fala, está na hora de partir, vamos partir. Quando se dá a ordem de partir, todo mundo se coloca na posição de partida, como eu já expliquei para você. os filhos de Israel, todo o povo, todas as tribos, elas já se preparam. Elas têm uma ordem de saída. Lembra? Primeiro é sair, é judaí, depois vai... Aí o que acontece? Na hora de sair, somente os levitas que vão se encarregar de desmontar e de carregar o santuário. Aí, Gil, eu te falo um negócio. Os coatitas, eles têm um privilégio maior porque eles ficam cuidando das coisas santíssimas. O que é coisa santíssima? Tudo aquilo que está dentro da tenda da reunião. A arca, o candelabro, a mesa dos pães, o altar de perfume, tudo isso está lá dentro. Como ninguém pode entrar na tenda, é feito o quê? Porque a arão e os seus cílios vão lá e vão cobrir tudo. Eles não podem tocar nas coisas que estão lá dentro. Não pode tocar. Então, eles vão cobrir tudo. Então, eles começam pela arca. Pega o véu, aquele véu que cobre a arca, depois passa mais um... uma pele de golfinho e depois passa mais um tecido de púrpura. Pronto. Com esses três tecidos em cima da arca, eles têm certeza que ninguém vai tocar na arca e ninguém vai ver a arca. Aí, depois, a arão ainda, com os filhos deles, vão lá, cobre o candelabro, cobre a mesa dos pães, cobre a mesa do... como chama, gente? Do... do incenso. Vai lá, cobre o altar também. O altar, só o sacerdote podia tocar no altar. Então, cobre... cobre tudo aquilo que é santíssimo e que eles não podiam tocar. Cobre tudo. Ah, depois cobrou... Ah, pega os utensílios, todos os utensílios, as pivitadeiras, as pás, as coisas, tudo isso que usa para o sacrifício, eles colocam tudo numa... no estojo de pele de golfinho, amarra bem, pronto. Ali eles têm certeza, ninguém vai tocar nesses objetos. Aí, o que é que ele faz? vai lá, ô, Levita, ô, ô, pessoal da família aí, dos... de Coate, os Coatitas, vem cá, já está tudo pronto. Pode pegar. E lembra, eles têm aqueles varões, né, eles pegam e eles começam a carregar. Aí, vem a parte do... das paredes do templo, das paredes do templo, não, das paredes do santuário, das cobertas do santuário, das paredes da... depois, o do cortinado lá fora, do átrio, e todas as outras... Aí, isso tudo vai ser dividido entre os meraritas e os gersonitas. A gente vai ver. Mas as coisas santíssimas, santíssimas, né, que coisas que ficam lá dentro do santuário que ninguém pode tocar, primeiro são preparadas por Arão e seus filhos, para eles não tocarem, tudo embalado, tudo envolto em peles, em panos, em véus, tudo isso, para ninguém tocar, para ninguém tocar, e aí depois, então, depois, ele, os coartitas vêm e pegam, tá bom? Ó, você vai entender uma coisa que é interessante que é preciso você saber. Olha, antes tinha feito um recenseamento dos filhos de Levi, os levitas, os jersonitas, coartitas e meraritas, tinha dado quanto, lembra? 22 mil, né? E agora deu oito mil e pouco, por quê? porque agora foi feito o recenseamento das pessoas que tinha de 30 anos a 50 anos. Por que isso, 30 a 50 anos? Era o serviço religioso, eles estavam aptos para o serviço religioso, os levitas, a partir dos 30 anos e se aposentavam com 50. E ó, vou te falar uma coisa, 30 anos já estava com uma certa idade avançada, sabia? 50 então nem se fala, porque naquela época, 50 anos já estava lá quase vendo a Deus face a face já. Então, na verdade, era o período do serviço religioso, tá bom? Vamos entender aqui então algumas coisas interessantes que a gente precisa saber aqui. Vamos ver aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui, como eu disse para você, é a função dos levitas na montagem, desmontagem, carga do santo. Ah, e na hora de chegar, ah, e o Moisés parava assim, ó, paramos aqui, vamos parar aqui, aqui tá bom, aqui não sei o que, vamos montar. Primeira coisa que se fazia era os levitas montarem tudo. Então, os coatitas iam montar a tenda da reunião, aí os neraritas já fazendo do lado o atro, os gersonitas já montando a cobertura, tudo isso. E, aí eles chegavam, os coatitas, né, chegavam, colocavam tudo dentro da arca, tudo embalado ainda, porque eles não podem tocar e nem ver, tudo embalado lá dentro da arca, tudo embalado lá dentro da tenda, e aí depois que eles colocavam tudo embaladinho, tudo embrulhado lá dentro, aí os filhos de Arão e Arão iam lá montar, tirar todas as peles, os véus, os tecidos para montar. Bom, vamos lá. Então, no versículo 2 aqui, deixa eu ver uma coisa importante aqui, versículo 2, entre os levitas, entre os levitas, farás a contagem dos filhos de Caat, segundo suas famílias, suas principais, e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, de todos os que estão em condições de servir em qualquer função na tenda da reunião. Primeiro, não, a primeira coisa é Caat, eu quero falar. Caat ou Coat, ele é mencionado em primeiro lugar por quê? Por que que aqui Caat é mencionado em primeiro lugar? Porque a sua função é a mais importante, é a mais nobre. Por que que a função dos Caatitas é mais nobre, mais importante? Porque eles vão pegar as coisas santíssimas, as coisas que estão dentro da tenda de reunião. Ali, eles vão pegar as coisas mais importantes e ali eles vão carregar o que é de mais, 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 mais importante, a Arca da Aliança. Tá bom? No versículo 3, eu tinha falado, até passei aqui, versículo 3, da idade de 30 anos para cima até 50, de todos os que estão em condição de servir em qualquer função na tenda da reunião. É aquilo que eu acabei de falar pra você, 30 a 50 anos era o tempo do serviço, do serviço religioso. Ah, deixa eu te falar uma coisa, do serviço. Lembra uma coisa, todos, todos os filhos de Israel, todos os israelitas, eles deviam fazer o serviço militar, ou seja, eles deviam estar prontos para servir militarmente no exército, porque eles estão caminhando para a terra prometida, mas eles têm que defender a sua, defender, se defenderem, eles têm que defender a sua terra, então, é praticamente uma obrigação de todos os filhos de Israel estarem no serviço militar, só que os levitas estão dispensados do serviço militar, por quê? Porque o serviço deles não é militar, o serviço deles é um serviço religioso, no santuário, então, o serviço religioso, o serviço no santuário, ele substitui o serviço militar, tá bom? Versículo 5, vem aqui comigo, quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho, a arca do testemunho, a arca da aliança, tudo isso, somente o sacerdote, somente o sacerdote pode tocar nos objetos santíssimos, somente ele, ninguém mais pode tocar, somente, então, somente Arão e seus filhos podem tocar na arca, pode tocar na, 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 como que diz, é, oh meu Deus do céu, pode tocar na, no candelabro, na mesa, é, dos pães, só é, nos utensílios, tudo, somente eles, então, só depois de velados, como eu disse, só depois de cobertos, eles podem ser carregados pelos levitas, tá bom? versículo 16, versículo 16, olha que interessante, Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, porque o óleo do candelabro, né, que, que faz o candelabro ficar aceso o tempo todo, o incenso aromático, né, o incenso para ser colocado ali na, na mesa dos incensos, e a oblação perpétua e óleo para um são, bem como a vigilância de todo o tabernáculo, com tudo que contém, e do santuário com todos os seus utensílios. aqui, na verdade, isso tudo aqui, é necessário para as oferendas diárias que eram feitas, né, todas as oferendas diárias que eram feitas, você sabe que, todos os dias, independente de alguém oferecer ou não sacrifício, todos os dias, todos os dias, os sacerdotes tinham que oferecer dois holocaustos, dois holocaustos cotidianos, né, todos os dias, dois holocaustos cotidianos, e aí eles precisavam de tudo isso aí, da farinha, precisava do incenso, precisava do óleo, de tudo isso, tá bom? Então, vamos lá, no versículo 34, é o último aqui, porque eu vou explicar a vocês, versículo 34, Moisés, Arão e os principais da Assembleia recenciaram os filhos dos catitas, segundo suas famílias, segundo suas casas patriarcais, mais uma vez, eu volto a lembrar aqui, eu só lembrando aqui, na verdade, segundo, isso aqui é o segundo recenseamento dos levitas, você sabe que o livro de números, toda hora tem recenseamento, toda hora tem contagem do povo, toda hora conta, toda hora dá número para a gente, então esse aqui é o segundo recenseamento, o primeiro recenseamento, o primeiro recenseamento dos levitas, foi, eram contados os levitas a partir de um ano de idade, então, contado a partir de um ano de idade, deu aquela quantidade lá de 22 mil levitas, você lembra disso, agora, é o segundo recenseamento dos levitas, mas o segundo recenseamento dos levitas, é feito da idade de 30, 50 anos, ou seja, é feito, é, é, é o período de função religiosa, o serviço religioso, ele é exercido dos 30 aos 50 anos, quando chegando aos 50 anos, aposenta do serviço religioso, deixa eu contar uma coisa para vocês, um segredo, segredo, porque daqui a pouco vocês vão ver, daqui para, mais um pouquinho para frente, vocês vão ver, que a idade do serviço religioso, vai começar com 25 anos, isso é um sinal de que, está diminuindo o número dos levitas, né, então, como o documento diminuiu, a própria, a própria, o próprio Moisés Arão, faz transformar, o começo do serviço religioso, com 25 anos, mas é para frente, tá bom, deixa eu só fazer, falar para você agora, eu vou dar para você agora, nesse momento, no gráfico, direitinho, o que é a função de cada um, e a quantidade de levitas, de 30 a 50 anos, ou seja, aqueles que estavam aptos, para o serviço religioso, vamos lá então, aqui ó, vamos lá, vamos começar então, com os coatitas, os coatitas, filhos de coat, ou cat, os coatitas, eles são responsáveis, por quê? Eles são responsáveis, pela arca, atenção, responsável significa, montar, desmontar, e carregar, os coatitas, são responsáveis pela arca, pela mesa dos pães, pelo candelabro, pelos utensílios do santuário, pelo altar, e pelos utensílios do altar, as coisas que se usava no altar, isso tudo são coisas santíssimas, que somente os coatitas, podem carregar, e mesmo assim carregar, sem tocar, porque eles são totalmente velados, embalados, pelos sacerdotes, e o número de coatitas, eram quantos? 2.750, aqueles que estavam aptos, para o serviço religioso, os gersonitas, gersonitas, são, eles são responsáveis, pela cortina do tabernáculo, pela cortina do tabernáculo, pela tenda da reunião, pela coberta de pele, de golfinho, aquela que ficava em cima, pelo véu da entrada, do átrio, o átrio, todo o átrio, tinha uma entrada com o véu, as cortinas do átrio, as cortinas ao redor do átrio, as cordas que seguravam, e as estacas, as estacas também, tá bom? E eram, os gersonitas eram, 2.630. Os meraritas, o que que os meraritas eram responsáveis de montar, desmontar e carregar? As tábuas do tabernáculo, as tábuas que faziam a parede do tabernáculo, a travessa das tábuas, porque tinha uma travessa, que atravessava as tábuas, para segurar as tábuas, as colunas do tabernáculo, as colunas do átrio, aquelas colunas do átrio, os pedestais, e as estacas também. E os meraritas eram um número de 3.200. Lembro você que coatitas, gersonitas e meraritas, descendem de Levi. Gerson, merar e coat são filhos de Levi. Daí vem a linhagem dos levitas. Gente, isso tudo mostrava que Deus caminhava com eles. Deus caminhava com aquele povo. Quando o povo parava e acampava, Deus parava e acampava junto deles. Quando o povo levantava o acampamento e começava a andar, Deus andava junto deles. Deus sempre permanece conosco. Se a gente está a caminho, Deus caminha ao nosso lado. Se nós paramos, Deus para junto de nós. Se nós choramos, Deus enxuga as nossas lágrimas. Se nós sorrimos, Deus ri junto conosco. Deus não nos abandona nunca. Nos momentos de dificuldade, Deus está tão próximo, tão próximo de nós, mas tão junto de nós, que às vezes nós procuramos Deus ao nosso redor e parece não encontrar. Parece que não o encontramos. Mas é porque de tão próximo, de tão próximo que Ele está, Ele fica dentro de nós. Não se esqueça, Deus não te abandona nunca. Quanto maior o sofrimento, mais próximo Ele está. Ete crutim domine, fuji de partes adversas, viti teleu detribuida, radiques David, aleluia.